A reciclagem também pode ser uma aliada ao empreendedorismo. Jovens de uma instituição de ensino fizeram de seu trabalho universitário uma empresa sustentável. A Ecoluminus, que por intermédio de copos descartáveis, produzem luminárias que impressionam e encantam. Uma forma de reaproveitar copos que seriam destinados ao lixo para uma produção que favorece ao meio ambiente. A Ecoluminus da Amazônia surgiu através de um projeto acadêmico chamado Plano de Negócios, que é feito em todo o quarto período da nossa universidade. E nós iniciamos através de um brainstorming, chamado também de Tempestade de Ideias, na qual as 15 pessoas da equipe teriam as nossas ideias. Cada uma das 15 pessoas teve uma ideia e expôs no nosso grupo. Então foi escolhido a ideia de luminárias descartáveis de início. A ideia partiu e eles se esforçaram para que todo o planejamento saísse do papel. A obtenção do material que iriam utilizar foi recolhido em escolas, restaurantes, empresas, sorveterias e fábricas. No qual as pessoas iriam utilizar os copos descartáveis, iriam colocar nos nossos coletores. E nós iríamos receber, higienizar e reutilizar os copos para poder não ser descartado no meio ambiente. Nós tentamos dar esse foco de sustentabilidade pelo motivo até em relação ao segmento de copos descartáveis e o público que, na verdade, é indicado para esse público que pensa no futuro em algo ecologicamente correto. Esse público em si foi o nosso ponto de partida, na verdade. Quando nós começamos e iniciamos com a Ecolúminus, com a situação dos descartes, pensamos em toda situação, pensamos até em um dia caminhando mesmo ali, indo para a faculdade e olhamos os copos. E aí realmente nós percebemos a importância desse projeto em si. Então, assim, fazer algo com um toque de sofisticação e sustentável. Esse foi o foco do nosso projeto da Ecolúminus da Amazônia. Toda a produção foi dividida entre os colegas da turma. A equipe em si foi formada, é formada com 15 pessoas. E essa divisão foi feita tanto para a parte do pessoal que é cuidado da parte financeira, financeira, pessoal que cuidou da parte da montagem, como eu me pertenço da equipe da montagem. A montagem em si foi feita toda aqui, na casa da Eliane, onde nós escolhemos para fazer como um pequeno ateliê, né? Foi toda a equipe, foi toda dividida em parte para, obviamente, pôr em prática o trabalho. E nós dividimos a equipe de montagem, a parte financeira. E eu fui uma das que compus o grupo de montagem. Então, participei de todo detalhe, cada grampinho, copinho, a pintura, tudo foi feito, assim, com muito trabalho, né? Bom, nós estamos no Facebook, no www.facebook.com.br e também no Instagram, com o arrobaecoluminus.am A exposição das luminárias aconteceu em um estante da faculdade onde eles estudam. As luminárias foram um sucesso. Muitos visitaram e puderam conferir o trabalho sustentável e empreendedor dos alunos do curso de administração. O Amazônia Empreendedora fica por aqui, mas antes de encerrar esta edição, eu gostaria que você curtisse a nossa fanpage, facebook.com.br Amazônia Empreendedora. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho